Meu nome é Géoris Rodrigues de Freitas, tenho 22 anos de idade, sou portador de uma patologia raríssima denominada atrofia muscular espinhal. É uma doença crônica e degenerativa e progressiva, que atinge a nossa capacidade de muitas das vezes exercitar qualquer tipo de força. Géoris é um dos 7.800 brasileiros com essa doença considerada grave, rara e com baixa expectativa de vida. Ele já perdeu dois irmãos com a doença. A esperança para pacientes como ele é um medicamento caro, que não está incluído na tabela do Sistema Único de Saúde. Por meio do SUS, esses 7.800 portadores teriam acesso ao medicamento. Poderiam ser tratados e conseguiriam uma expectativa de vida maior. Hoje, tenho a oportunidade de estar falando em nome desses 7.800 portadores. Mas amanhã, não sei se terei mais a capacidade de falar. O que é que eles querem é viver. Já existe uma medicação originalmente americana, hoje com similar nacional, medicamento alto de valor inacessível para todo esse universo de pessoas e de famílias, mas que a proposta, a propulsão, a luta, a esperança de vida está repousa sobre a inclusão desse tratamento através do SUS. Doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mais de 13 milhões de brasileiros sofrem com essas doenças, normalmente graves, crônicas e degenerativas. Para lembrar o Dia Mundial das Doenças Raras, comemorado no dia 28 de fevereiro, o Congresso foi iluminado. No Senado, uma subcomissão especial está em funcionamento desde agosto do ano passado para tratar do assunto. A intenção é propor iniciativas para diminuir as dificuldades por que passam os pacientes. Por exemplo, a criação específica de uma secretaria ou de um departamento que atendesse com gente capacitada, com gente que pudesse orientar e que cada estado pudesse ter um centro de referência.